Olá amigos, o nosso curso de matemática trará hoje o assunto área da esfera A esfera é uma figura bastante conhecida em nosso dia a dia Por exemplo, o brasileiro que gosta muito de futebol, uma bola é uma esfera Então temos aqui uma esfera desenhada Como se a gente colocasse a esfera em um plano, ela seria uma circunferência Então a gente teria do centro até a borda o raio E a distância entre duas bordas aqui passando pelo centro seria o diâmetro Perfeito? Esta forma da área, ela é deduzida, mas a gente aqui não vai deduzir Nós vamos saber que a área da esfera é exatamente essa daqui A área é igual a 4, multiplica pi e multiplica r² Entre pi é aquele número 3,14 que nós conhecemos mundialmente Vamos ao exemplo prático então Porque na esfera no dia a dia a gente pode ter, por exemplo, outra coisa Aquilo desodorante que tem uma bolinha em cima Ali é uma esfera, né? Uma esfera no rolamento de um automóvel, né? Nós temos esferas aí, exemplos mi, a bola de basket ball Então, um exemplo, uma esfera tem um diâmetro de 40 centímetros Qual é a sua área? A fórmula diz que a área da esfera é igual a 4, multiplica pi e multiplica r² Porque r é o que? r é igual a raio E d é igual a diâmetro Perfeito? Mas o problema, ele deu o seguinte Ele deu o diâmetro E eu preciso saber o raio O diâmetro, nós sabemos que é igual a duas vezes o raio Perfeito? Então, o raio é igual ao diâmetro sobre 2 Perfeito? Então, vamos fazer aqui essa conta Para que a gente possa, né? Acertar O raio Eu sei, por exemplo, que É a determinada E o diâmetro Dependendo aqui O diâmetro é igual a 40 Tá? Tá bem anunciado 40 centímetros Então, a partir daqui Com a ajuda do exame, a gente vai fazer O raio é o diâmetro sobre 2, né? Então, o raio é igual Vamos usar aqui 40, né? Dividido por 2 O nosso raio vale 20 Perfeito? Então, vamos ver qual é a área A área seria igual a Tá? Vamos lá 4, né? Vezes Pi Que é 3,14 Aqui, utilizando o Excel Para facilitar nossos cálculos Vezes O diâmetro Igual, né? O diâmetro Já tá no raio, né? Tá 20, né? Sempre que esse 20 Eu tenho que elevar o quadrado Então, eu vou aqui Que é o celular L14 No Excel, né? E elevo o quadrado Aperto o shift Aperto o shift Aperto o círculo flexo E coloco 2 E dou o enter Deu 400 A área, então, a área A área é igual Vamos aqui fazer o cálculo, né? É igual A 4 Vezes ao círculo de Arteônico, Marcel Restraiu, né? Vezes 400 Que deu 5,024, né? Vamos aqui Formatar 5,024 É a nossa área E a resposta Na nossa questão Espero que tenha Dessegurido Os procedimentos Aqui transmitidos, né? E continue A fazer exercício Porque é muito importante Que a pessoa se exercite Para que consiga, né? Obter sucesso Na matemática, né? Continue a avaliar Nosso canal Mandar seus comentários Fazer suas observações Até a próxima Tchau, tchau, tchau